Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você Nem tudo que eu faço eu sinto prazer Sei que eu nasci, sei que eu nasci pra sofrer E fui andando sem pensar em voltar e sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu A Rita Lee! Viva a Rita Lee! Viva a Rita Lee, gente! Não poderia começar o primeiro vídeo aqui no meu escritório novo Com ventos no meu cabelo Não poderia começar cantando outra música Até porque eu tô ruiva, né, gente? Então eu fico cada vez mais parecida com a Rita Lee Quando eu coloco esse óculos aqui, então as pessoas na rua me confundem Rita Lee tá viva! Todo mundo comenta, todo mundo comenta Gente, vídeo novo no canal, em 4K, no meu novo escritório Quem me segue no Instagram sabe o quanto eu não paro de falar desse escritório, tá? O quanto eu não paro de falar Eu sei que... nasci pra sofrer, tá? Eu sei que era pra eu poder... fazer o tour primeiro Mas eu não me aguentei, gente Eu queria muito gravar pra vocês Nem tá pronto, gente Nem tá pronto, de verdade Nem tá pronto Mas eu queria muito gravar pra vocês Porque... é isso, né? Tudo são fases na vida E... daqui a pouco minha vontade de gravar vai passar Melhor do mundo! Daqui a pouco minha vontade de gravar passa Então essas coisas tem que ser logo Ó, coloquei roupão novo Tá? Coloquei roupão novo pra vocês Virem o B Ai, mas eu tô muito contente! Gente, eu não parava de falar isso lá no meu Instagram Me sigam no Instagram, arroba blogueirinha Tá? Com certeza quem tá triste é o Robert Val, né? Que vai ter que editar esses vídeos agora Acostumado a editar rios, né? Robert Val, rios é assim, rapidinho Agora no YouTube, não Né? O YouTube é sempre vídeo longo, né? Que eu não paro de falar Vamos lá! Tanta coisa que eu tenho pra falar pra vocês Tanta coisa engasgada Sabe? Tanta coisa... Engasgada aqui, ó! Tanta coisa engasgada Mas... O vídeo de hoje vai ser resenha sobre as makes da Boca Rosa Né, gente? Quem não sabe a Boca Rosa, né? Uma das patrocinadoras do De Frente com Blogueirinha Né, gente? Tem a base, né? O Stick, né? Color, né? Tem o blush também Então hoje eu vou fazer resenha completa e detalhada pra vocês Eu queria começar com esse vídeo da Boca Quando eu fiz lá no meu Instagram O vídeo deu ruim Bom, gente, vamos lá, tá? Já tô de orelhinha nova já Pra vocês verem que eu não tô pra brincadeira Quando eu venho com orelhinha nova é porque as coisas mudaram de fato, né? E o que acontece, gente? A Bianca lançou os produtinhos dela Né? Deu o que falar E no dia... Eu já fiz uma resenha completa e detalhada Pra as outras redes, né? Insta e Tique Fiz pros dois No mesmo dia Três horas depois A Bianca teve que tirar do ar As... As maquiagens dela Fiquei um pouco culpada Eu confesso pra vocês Né? Afinal, gente Querendo ou não A Boca Rosa É uma das patrocinadoras do De Frente com Blogueirinha Logo em vista Eu acho que eu poderia ter pego um pouquinho mais leve com ela Né? Porque... É... Já tava tendo muitas críticas Aí logo no dia que eu posto No dia que eu publico Três horas depois Que foi o tempo dela ter uma reunião completa e detalhada Com a equipe dela Pra poder tirar de... De... Fora de circulação e de compra De compra e venda Né? E poder fazer Refazer As embalagens Os produtos Pra poder dar certo Né? De fato Porque um dos problemas maiores que tava tendo Já começo lá no de problema já Né? Porque eu tô num cenário novo que Eu ia começar diferente Né? Um dos problemas maiores que tava tendo Era no blush Porque o blush, né? Diferente da base, né? Não sei se vai tá focando pra vocês, gente No 4K 4K vale mais que mil palavras, né? O produto, né? A embalagem é diferente E isso tava tendo um problema Nada que vocês não tenham visto, gente Que é óbvio que vocês são fofoqueiros Vocês já viram isso já Em qualquer outro lugar Porque não se falava em outra coisa, né? No Brasil só se falava nisso, na verdade E aí, gente O blush, né? Não podia ir até o final Né? Ó O meu, ó Por exemplo, esse aqui, o meu Ó, eu tô girando Não tá nem indo Então, tipo Ah, tá Tava girando errado Quase que eu quebro Ai, podia ter quebrado E aí, o que acontece? O lote, né? Que tava pra compra e venda Eu acho que Tava com problema O meu chegou tudo perfeito Tudo normal Mas o lote que tava pra compra e venda Que deu problema, né? E esse é o problema Porque muitos criadores de conteúdos Estavam fazendo Resenhas Reviews em cima Da Bianca Né? E falando mal do produto E assim Se veio com problema Com razão Porém, gente Tem uma coisa Eu tenho um gloss Que eu não paro de usar Da MAC Que o Nugloss Vem dizendo Que não pode É... Ir com ele até o final Porque senão Quebra E aí, eu tô vendo Um brasileiro E o gloss Ele ficou super viral No TikTok, sabe? E aí, eu tô vendo Aqui no Brasil, né? Por ser a boca rosa Ela falou Que não podia Ir até o final Mas as pessoas Acham que por comprarem Não existe isso Sendo que a MAC tem E é um viral Foi um sucesso Um gloss que deixa azul Enfim, eu vejo assim Tem uma parte que é chata Nisso Porque Eu vejo O quanto de gente Tava indo também Pra ganhar visualizações Em cima Mas querendo ou não Bia, né? Você também tem que entender Que são criadores Que tão começando agora Eles precisam de uma visualização Partindo do Do bom ou do ruim Precisam dessa vida Sabe? É óbvio que é vida ruim, né? É lógico que Uma base Tem o poder De cancelar as pessoas Eu já falei isso Porque estão Falando de pele Então estamos falando De 50 tons E esses 50 tons de base Também foi super reclamado Porque as cores Estavam sendo difíceis, né? Segundo a cara Era difícil de encontrar a cartela Ih, acho que a luz Tá muito forte lá atrás Pera aí Eita, que meu escritório é grande Ai, vou desligar Hum, com o tempo não Não tô com o tempo, gente Não tô com o tempo Tá? Vai sem luzinha mesmo E aí Ai, perdi o fio da meada, né? Das pessoas que estavam reclamando Era isso que eu tava falando Até hoje a Bianca Não voltou a vender, né? Depois desse vídeo que eu fiz E o pior que eu gostei, gente Eu sei que Ai, em Blogueinha Porque ela é patrocinadora Tudo de frente Também Mas eu gostei Porque pra mim Tá? Óbvio, né? Eu vou dar zoom pra vocês O Robert Val vai dar zoom, tá? Ele vai trabalhar Vocês podem ver Que minha pele é boa Essa semana Ela não tá muito boa não Porque eu tô me maquiando, gente Já tem três semanas direto Todos os dias Por conta da novela Que eu tô gravando Então, né? Minha pele é boa Mas hoje não tá E aí A base foi boa pra mim Entendeu? Eu vou explicar pra vocês, né? Que Aqui eu peguei três tons, tá, gente? Era pra ter pego quatro Por conta do contorno Mas eu esqueci Eu peguei o BR17 O BR20 Que é o mesmo tom da Anitta Logo, deu em mim também Porque eu e a Anitta Somos irmãs de cor E o BR26 A Bianca ensinou a testar aqui Eu achei péssimo Isso de testar aqui Ó, eu uso sempre Tá? Uso sempre Outra reclamação É muita reclamação, né, gente? Caraca, coitada da menina Era isso aqui que tá vindo muito Gente, eu uso toda hora Toda hora E eu E em mim, tipo Né? A pela pele que eu faço também, né? A proposta da pele que eu faço Né? Tipo, deu certo E aí muitas influenciadoras Caíam matando em cima da Bia Sabe? E uma delas, gente Que não tirava a Bia da boca Era a Mari Maria Gente, a Mari Maria foi Na CNN Tem noção, gente? É um lugar de dar notícia É um negócio relevante Sabe? Sério Foi na CNN Pra falar que a Bianca Não estava faturando Eu achei meio pesado Assim, da Mari, sabe? Ela e aquele funcionário Da Mari Maria Também falando mal da Bianca Gente, eu fiquei tipo assim Nossa, Mari, precisa disso Logo você Né? Que sempre foi tranquila Mas, né? Eu acho que de certa forma A Mari se sentiu ameaçada E resolveu falar mal Inclusive Eu vou fazer resenha Sobre as maquiagens Que a Mari me mandou Um dos últimos vídeos Que eu postei aqui no canal Era o press kit Que a Mari tinha me mandado Que ela não tinha me mandado muito E aí ela me mandou o restante Vou postar aqui também No canal pra vocês Essa base da Bianca, gente Não adianta Eu querer que tampe Essa melasma minha aqui Tá? Que eu sei que não vai Esse meu microdermal Coloquei microdermal e inflamou Coloquei microdermal e inflamou, tá, gente? Não adianta que não vai tampar Vou colocar aqui também Essa melasma minha Eu já tenho há anos Já tô tratando ela E nunca cura Porque o que acontece, gente Foi uma melasma Que ela nasceu Uma melasma interna Que nasceu em cima de uma V Essa V estourou Aí a melasma ficou e ficou verde Ai, que triste a história da blogueirinha nossa Sofreu muito mais que a Juliette Ó, como tá Põe o antes e depois aí Roberval pras meninas verem Gente, eu não achei que mudou, não Aí a Bianca, ela tinha ensinado com as bolinhas E eu não vou nessa minha cara espinheta Do jeito que tá Passar três bolinhas de cada lado E achar que tá maravilhoso, gente Eu tenho noção e consciência também, né Então, eu vou espalhar com a mão, tá Mãozinha suja Mãozinha suja, tá E é arrastando mesmo Ai, leves Não é leves botidinhas É arrastando É arrastando, tá E assim, aqui, gente Eu tô no meu conforto Eu tô no meu escritório novo, né Então, aqui eu tenho o ar-condicionado Eu tenho essa noção, tá Mas eu vou enrolher com ela, gente Eu vou enrolher com ela Dura, entendeu Fica super naturalzinha Mas esse tipo de base Ainda mais pro público da Bianca, né Que tava acostumado com aquele reboco Ai, do nada Me encontra, me depara com uma base assim Vai estranhar E eu acho até normal, gente Eu estranhei, sabe Eu também estranhei Eu não vou falar pra vocês que eu não estranhei Mas Eu gostei, sabe Foi estranho Mas pelo menos eu achei diferente das outras, né Porque uma base em estique Ela nem chama de base Ela chama de estique Bianca, para Para de graça, né Eu, hein, garota sonsa É óbvio que é base É base, sim É estique porque é multifuncional Né, multifacetada É a coqueluche do momento, sabia É a coqueluche do momento, né Base em estique Estique, na verdade É o estique da Bianca Então, ó Passei Foi muito rápido Pra mulher que trabalha Pra mulher do dia a dia Gente, isso aqui tá maravilhoso De verdade Eu achei que já ficou lindo na minha pele Vou chegar aqui de pertinho Pra vocês verem Olha Não, tão vendo Caberia mais uma camadinha Aí vai do seu gosto, né Do meu como eu gosto Cabe mais uma camadinha assim Tá E olha Assim, passei bastante Mas não foi aquela coisa também De nossa, blogueirinha Foi só a base inteira Porque Aí agora sim Eu vou tentar Corrigir as imperfeições Vou vir nessa minha Milasma desidratada Tá Que é aqui Que é mais onde tem Em segurança No meu microdermal Meu microdermal já saiu, né Tá Vou vir aqui na olheira E só, gente Porque assim É uma base Que tem É, fator FPS Logo eu penso que É óbvio que vai ficar mais Vai ficar mais brilhosa E eu não gosto de base brilhosa Tá Então também tem que Eu até manero Porque Se ficar passando muito Vai ficar um Uma lasca de base, né Vai ficar um lasca Esses dias A gente até se viu Num eventinho Eu e a Boca Né Que foi o aniversário Do DNGJ, né E aí A gente tava lá Eu falei pra ela Ai, Bia Tô usando tua base Ela Ai, é boa, né Hum Ela chorou É, boa, Bianca É boa Não vou ficar falando Só tô falando Que eu tô usando Só pra Pra você ver Que eu tô usando, tá Enfim, né Se não Se deixar Vai querer ficar Rindando assunto E eu não tô afim Gente, olha A base Eu passei com a mão Com o dedo Tá, ó Meu dedo como ficou Não sei se vai tá focando Ó, ficou assim Tá sequinho A base em si, ó No meu rostinho Tão vendo como ficou? Acho que eu não Espalhei direito, né É, por isso que é bom Também vir com a esponjinha Pra sentar Eu vou tentar passar tudo Com a mão Pra vocês verem Que a mulher que trabalha A mulher do dia a dia Não tem esponjinha Então, às vezes É interessante Você mostrar isso Pra mulher que trabalha Pra mulher do dia a dia Eu não gosto, tá Eu já gosto de vir direto Com a esponja Mas essa da Bianca Eu gostei de vir com a mãozinha Eu não tenho costume de usar Eu acho que essa é a primeira base Em stick que eu uso, gente Porque isso veio A Bianca falou que inventou Mas não foi, tá Isso veio das drags As drag queens antigamente Elas de fato Elas Usavam e abusavam Muito da base Em stick Porque elas tinham que tampar Bastante Não é o meu caso Porque eu sempre Eu sempre erro no tom Só pra ser o meu caso Só pra ser o pontinho de luz E assim, gente A primeira vez que eu usei Eu fiquei com medo De ficar tão oleosa De sair, né No caso Porque usar em casa é fácil Agora, pra mulher que trabalha Pra mulher do dia a dia Que não usa base em casa Que usa base pra trabalhar Que é complicado Aí depois eu fui pra academia Tudo pra testar Porque eu não uso nada disso Aí que eu não uso Eu não uso, gente Base pra ir pra academia Pra andar de bicicleta Aí eu passei a usar justamente Pra poder testar Pra poder ter assunto Pra entender O que que a internet tá falando Aí eu não vou fazer contorno Porque eu não achei Tipo, nem trouxe Nem lembrei Que existia contorno Que eu mesma Nas minhas makes Eu não utilizo contorno Então, gente Olha Com corretivo Tá Ficou assim Minhas considerações pra vocês Vamos lá Um belo dia Resolvi mudar Ó Na minha melasma desidratada Gente, não adianta Isso aí já era uma coisa Que eu já sabia Que ia acontecer É que Na minha melasma Não ia cobrir minha melasma A minha olheira Ia cobrir parcialmente Eu teria que passar mais Mas eu não quero Porque eu acho que isso aqui Pra mim, ó Já é o suficiente de base Eu nem tenho rosto pra isso Pra passar tantas camadas Assim de base Então Pra ser bem sincera Eu gostei Porque ficou essa coisa Natural, né Dia a dia De fato É dia a dia Entendeu? E assim, ó Minha mão tá aqui Não lavei ainda a mão Mas tá aqui Ela não tá oleosa Não tá peguenta Não tá nada Então pra mulher que trabalha Pra mulher do dia a dia Eu super indico Do Stick Color, né Que aí eu trouxe algumas cores Aqui, né Que eu trouxe esse Stick Color Tá? Dessa cor aqui Aí também trouxe Dessa cor aqui E trouxe contorno sim Esquece, esquece É muita estourada Tá? Lá lembrou que tem contorno É o B38 Tá? Trouxe, mas eu nem Nunca usei, eu acho Esse contorno aqui Trouxe contorninho Espalhar contorno com a mão É sacanagem, hein, Bia Ai, dane-se A mulher que trabalha É a mulher do dia a dia Eu, hein Não fui eu que inventei Eu vou pegar pincel sim Porque eu tenho pincel Então vou usar Ah, Bia Dá um tempo Dane-se A mulher que trabalha É eu, hein Vou passar com esse pincelzinho, gente Número 12 da Vult, tá É antigaço isso aqui Mas eu vou passar com ele Porque foi o primeiro que eu vi Então vou espalhar com ele E assim, de fato Ó, vocês podem ver Que já esfumou, tá Já esfumou Sabe por quê? Porque base com base Esfumar mais rápido Isso é um truque de drag Tá, não é da Bianca, não Ela acha que ela inventou Mas ela não inventou, não Foram as drags Devolvendo aqui, né Voltando, né Com os meus traços Adolescentes Aquela trend do TikTok, né Perdendo os traços da adolescente Eu tô voltando no caso Que eu tava tão sem traço Faltava um traço, né Please, please, please I hope you know Vou fazer uma make meio Sabrina Karp Tem pra vocês Tá, please, please, please Vou ser inspirada na Sabrina Karp Tem Que é uma cantora, né Que tá aí pra desbancar Olivia Rodrigo Mas ainda sou mais Olivia, tá E aí, ó, gente O contorno foi muito fácil, né Base stick Porque você pode usar Tanto como base Como contorno Entendeu? Usar como sombra, né Tipo, porque ela é multifuncional É isso? Essa proposta do stick? Base multifuncional Eu gostei, gente Podem falar o que quiser Tá, que eu tô sendo paga Nem tô, tá Porque é só o de frente Que é patrocinado Eu duvido que se eu fosse paga Eu estaria falando desse jeito Ai, vamos ser sinceros Até parece que eu estaria falando desse jeito aqui Toda abusada, afrontosa Mas tudo bem Eu deixo aí por conta de vocês, tá Na make, please, please, please A Sabrina Karp tem usado um rosinha Deixa eu ver se eu trouxe, gente Uma vibe Sabrina Karp Esse aqui não é Sabrina Karp Talvez esse seja a Sabrina, hein Tem os mais rosinhas Que é mais Sabrina Mas eu não trouxe, gente Nossa, ela me deu aquela sacola Né, de base Gente, só queria usar a bolsa Porque era muita base Foi muito difícil procurar ali Naqueles 50 tons Realmente É uma coisa mais difícil Olha que lindo, gente Isso aqui tem que tomar cuidado Ó Yopo Taca ali bolinha nela Mas isso aqui é cuidado mesmo Tava louca pra usar isso aqui Vamos espalhar com as mãos Tava doida pra usar Pra ver de fato como é a cor, né Please, please, please I hope you now Please, please, please I hope you now Ai, passei muito Eu não gostei não Dessa vibe de Sabrina Karp É que eu já gosto dos meus mesmo Que são os mais naturais possíveis Ai, eu vou dar uma diminuída aqui Eu sabia que isso ia acontecer É muito fora do meu padrão de beleza, sabe? Eu vou passar um mais normal Nos meus olhos, tá? Eu vou passar o Vix Que isso aqui eu até costumo usar como sombrinha Ó, o pessoal reclamou, ó Também disso aqui, ó Tá vendo? Um trequinho que sai O pessoal tava reclamando É que assim, né? Eu entendo, sabe? O criador de conteúdo Que precisa ganhar visualização Por isso que eu nem reclamo, sabe? Eu entendo, gente Eu já fui essa pessoa também É que hoje em dia, né Gente, de verdade Qual é a blogueira mais famosa do Brasil hoje? A que tá em evidência, entendeu? Que tá na Globo Enfim, né? Pra você ver que, tipo Às vezes nem é melhor Sabe? Antigamente era muito meu sonho Ter uma coleção de maquiagem Hoje em dia já não é Vendo o que pode acontecer Eu achei até bem parecido com esse de baixo Esse Vix De verdade Achei bem parecido o Vix Eu vou passar por cima o Hilde Que é mais esse Esse É sempre um terracota Né, gente? Eu não consigo É sempre um terrinha-cota Entendeu? Eu vou tentar não subir muito Porque Eu já subi, né? Esse aqui eu subi Ah, esse aqui eu achei mais bonito pros olhos Tudo com a mão, assim, praticamente Só o contorno que não foi com a mão Mas do resto Aí sabe o que eu acho injusto? É porque o funcionário da Mari Ele falou muito mal da Bianca Mas agora, né, gente A Karen Ela vai lançar as bases dela Já lançou, no caso, as bases dela E estão tendo as mesmas reclamações da Bianca Só pra dar uma limpada aqui, tá? Estão tendo as mesmas reclamações da Bianca E ele tá falando que a base da Karen é boa Né, ele tá falando um monte de coisa assim Aí eu acho injusto, sabe? Porque ele não tá sendo parcial Né? Estão falando que a base da Karen é igualzinha da boca E que também é difícil pra encontrar o tom Eu tô até com medo Eu pedi três tons de base Tá? Da Karen Porque ela não me mandou Não mandou Agora, se você estiver vendo esse vídeo Também nem precisa Porque eu já pedi já Já comprei Não quero receber nada Ó Minha mãozinha, tá? Precisa de uma limpeza Mas, ó Vou mostrar aqui pra vocês de pertinho Como que tá em mim Assim, dá pra passar na boca também Mas eu já acho um pouquinho de exagero, gente Passar na boca Ai, não gostei não Parem de inventar Assim fica melhor Ai, não gostei não Desse, pelo menos, não Deixa eu ver outro aqui O Hilde Ah O Hilde ficou melhor A boca parece que tá com balme Né? Uma coisa mais hidratada Não sei se essa é a intenção Gente Eu tô com a necessidade já De lavar a mão agora Mas assim, tá sequinho Mas tá sujo E se eu encostar em outras coisas Do meu escritório Vai sujar E meu escritório é novo Tá? Eu vou lavar a mão Talvez eu faça um contorno labial E aí eu volto pra vocês Com o resultado Ah, não Ainda tem pó ainda Calma aí, gente Já volto Então, gente Voltei, tá? Nossa, dá muita diferença Lavar a mão É melhor coisa que tem Lavar a mão Sinceramente Eu não sou muito fã De passar com a mão, não É porque eu também fui passando Outros produtos Geralmente eu só passo a base Tá? Pra sair É que eu sou muito clean girl mesmo De verdade Eu sou clean girl Girl, girl, girl Girl It's so confusing sometimes Let it all blow Oh, oh Ai, enfim Ai, ai Eu tô muito feliz, gente Por estar aqui no meu novo escritório Estar com vocês, né? Pra mim é uma volta Até ser volta Né? Quando for minha obrigação Com certeza não vou estar aqui Tá, gente? Até porque eu não preciso Enfim Eu não vou desabafar aqui com vocês Eu tenho que fazer um vídeo só de desabafo São Mas desabafar por desabafo, gente Eu não vou fazer o vídeo, né? Eu vou fazer stories Porque Enfim Se eu faço vídeo hoje Antigamente Fazer vídeo de desabafo Rende horrores Aqui no YouTube eu amava Mas agora, gente Não pode ser mais assim, tá? Tem que ser Nos stories de desabafo Ou você faz uma live Tem que se adaptar ao mercado Não tem que fazer Bom, gente Eu vou passar um contorno labial Ah, esse aqui é da Nina Makeup Tá? Esse contorno labial aqui é da Nina Makeup Só pra... O problema não é nem o stick blush, não O problema é a cor Literalmente não é a cor que eu usaria pra... Na minha boquinha Bom, gente Minhas considerações Sobre a minha pele Assim, né? Que agora a gente vai assentar Isso aqui, ó A minha melasma desidratada Não adianta Que... Não ia sair, tá? Tenho como referência A minha melasma desidratada Nos olhos Vim com um pouquinho, né? Mas eu não selei nem nada Eu só passei o negócio Mas eu acho que Tá uma pele bonita Eu em vídeo tô bonita Né? Acredito que nos stories Eu fique mais ainda Né? Mais bonita do que eu já sou Tome do vídeo Caraca, gente Que boca que eu fiz E aí? Então eu realmente A minha opinião é sincera Eu não consigo ser diferente Não consigo ser mais sincera Do que eu já tô sendo sincera Até porque eu já acho que eu tô sendo muito sincera Então é isso, tá? Agora vamos pro pó Tem esse rosinha aqui De um lado Eu vou passar o rosa De outro Eu vou passar o... O branco Pó compacto ou pó solto? Boca rosa? O que que a gente faz? Né? Que ela lançou tudo, né? A gente teve... Ela quis lançar polêmica, né? Lançou polêmica, teve polêmica Para assistir que é melhor Pó compacto é melhor que o pó solto? Quem inventou o pó solto? O homem Para Boca rosa? Quem inventou o pó solto? A boca de fundo Pior do mundo Ai, para, gente Eu sozinho, gente Isso é uma sala comercial Para de graça Isso é uma sala comercial Eu não posso nem ficar gritando, não É sério Parou Parou Chega que é uma sala comercial Eu não posso gritar Mas quem inventou? Quem inventou o pó solto? Foi o homem Ai, ai Eu pinto aqui sozinha, gente Isso aqui não é sala pra eu ficar sozinha, não Eu vou pegar um pouquinho do pó rosa Vou passar aqui desse lado o pó rosa Passar aqui na área dos olhos É um pó com textura de solto, né? Ela falou tanto lá no programa, gente Ela passou tanto esse pó lá no programa Que parecia até que a base não segurava De verdade Passou tanto esse pó lá no programa Que parecia que a base não segurava Passar aqui nos olhos também Tô passando com o pincel errado, né? Certeza, eu devo estar passando com o pincel errado Não faço tudo errado Ai, vou vir logo com esse grande Porque eu já passei em tudo já Vocês estão vendo que o rosa Ele até, tipo, ele assenta mais a base Tirou um pouquinho mais o tom do stick Blush, né? Mas Eu tô passando uma outra cobertura aqui, né? Agora eu vou vir com um branco pra vocês verem Aqui, ó, Bianca Solto Tá, ó Esse eu não testei Esse eu vou usar pro rosto inteiro Né? Que eu acho que é o meu tom Não acho que eu tenha acertado muito no tom do pó, não Então, gente Terminei, tá? Terminei assim, né? Naquelas, né? Não é que eu terminei a maquiagem, né? Mas eu terminei de usar os produtos da Bianca E agora vou chegar nas minhas conclusões aqui pra vocês É... Sobre a base Eu gosto da base Mas foi o que eu falei pra vocês Ó, minha melasma Tá aqui ainda Pra uma menina desprendida Que nem eu Que não liga Que não se importa Né? De gravar vídeos assim pra vocês Porque vocês conhecem minha melasma há muito tempo Minha melasma Conhece vocês também Então eu já não ligo, né? Pra isso Mas pra sair, obviamente Que eu ia vir com o meu corretivo de sempre E ia passar Então, né? A base na pele Gente, eu acho que fica linda Tô mostrando bem de perto Mais 4K que isso Eu nem sei se existe, gente De verdade Sério, esse aqui é o poder real do 4K Olha Tá? Você chama ele em 4K mesmo Como que tá minha pele, ó É uma coisa really bíbera Aí, né? Também invade você, né? De como que tá a sua pele, né? Pra usar essa base Eu, na minha opinião Gostei, tá? Agora eu tenho um... Um espelho atrás de mim, né, gente? Quem me acompanha no Insta sabe Aí eu fico me olhando pra lá Agora Nem ia tanto pra câmera E aí, gente Sobre o blush Eu gostei Tá? Tipo, no montante, né? De ver como ficou a pele inteira Eu gostei de ver o blush em mim Achei que ficou bonito Mas, com certeza Os meus tons aqui É o Vicks E o Hilde Tá? São os meus tons O Tapajós Eu achei... Eu achei ele forte, assim, pra mim Vermelho demais Muito diferente Sai da minha zona de conforto Passei também... Nem lembro mais qual foi o tom Que eu passei no olho Eu acho que eu passei tudo, né? Que ficou assim Ficou bonito também, né, gente? Sobre os pós Aqui, a olho nu Né? Que a 4K é a olho nu Não dá pra ver muita diferença Esse aqui eu... Eu dei uma leve selada Tá? Por quê, gente? Com esses pós A menina da Dia me explicou Que ela prefere Passar, assim Aquele negócio Passar a esponjinha No pós solto Ou no... Esfregar e passar no rosto Deixa o olho muito pesado Eu sou dessas Eu sou pesada Tá? Não sou leve Eu sou pesada Minha energia é pesada, né? Mas, assim Eu passei desse jeitinho dela Eu gostei Porém, eu não costumo usar É... Eu tenho o pó certo, né? De usar, sabe? E é solto Eu sou mais acostumada A usar pó solto E o retoque Eu levo, sim Um pozinho Na bolsa Entendeu? Então, é... Tô testando, assim Pela primeira vez Mas eu não sei a durabilidade E se dura também Sobre os sticks Na área da boca Agora eu me acostumei, gente Mas sem o... O contorno labial Não ia gostar, não Sem contorno labial Não ia gostar, não, gente Eu não acho que fica bonito Pelo menos essas cores que eu peguei Eu acho que aquele... Aquele vinho que tem Ia ficar super bonito, né? Mas, no geral, gente Eu gostei, sim Das makes da Bianca, tá? Pelo menos a minha safra Do meu press kit Vieram boas Eu não tenho do que reclamar Mas é entender também, né, gente Que a proposta do mercado hoje É uma make mais Healy Bieber Né? É uma make fresh É essa a proposta do mercado Entendeu? E vai durar um bom tempo Porque a gente tá saindo do... Da moda Dos anos 2000 Entrando no ano de 2010 Né? Entrando ainda Tá entrando ainda Então a pele ainda é assim Clean mesmo Entendeu? Mas mesmo assim, gente O clean que tá aqui Não é o mesmo que eu cheguei aqui Isso eu tenho certeza Tá? Então é... Eu gostei Tá? Mas tem suas ressalvas Porque... Só tem essas ressalvas, gente Porque... Eu não tô acostumada Com esse tipo de base Entendeu? Stick... Não tô Então pra mim Eu não tô acostumada Porque... Tipo... Eu nunca usei base em stick É a primeira vez Que eu uso uma base em stick Blush Então tipo... São produtos muito... Em creme, sabe? Não Eu sempre passei o blush em pó Sempre passei o contorno em pó Nunca fui de usar muito Produtos assim... É... Emolientes, sabe? Em creme Em stick Então pra mim também É uma... Foi uma novidade Mas assim... Pra mim A novidade foi boa Mas eu não comprei Então é diferente Eu sei como é Tá? Eu super entendo também Enfim, gente Isso aí é um problema dela É um azar dela Não é um azar meu Não é um problema meu Tá? Enfim, comenta aí Vou deixar agora um videozinho Passando da minha pele Vocês comentam o que vocês acharam Um belo dia Resolvi mudar E fazer tudo Que eu queria fazer Me libertei Daquela vida vulgar Que eu levava Estando junto a você Nem tudo Então, meninas Esse foi o primeiro vídeo Aqui no meu escritório novo Tá? Vai ter tour Né? Que ainda não terminaram de arrumar Né? Ainda tem uma leve baguncinha Ainda vão colocar o painel Enfim, mas no meu Instagram A gente tem alguns vídeos Mostrando, né? O projeto Mostrando antes dele, né? Então se vocês quiserem ver Se estiverem muito curiosos Vão lá no meu feed procurar Tanto no meu perfil no Insta Quanto no TikTok Também vão lá me seguir Tutupom Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, compartilhe Um beijo Da blogueirinha Tchau 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 Tchau